Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação dos cambistas e o show da Taylor Swift. Eu já falei para vocês em outros vídeos que eu acho que cambista é um cara normal, uma pessoa que está fazendo um trabalho certo, está comprando por um preço e vendendo por outro. Enquanto quando você vende alguma coisa barato demais, é esperado que alguém vai comprar aquilo barato de você e vai vender para outra pessoa pelo preço correto. O grande problema aqui é que o ingresso da Taylor Swift está muito barato. Por isso que o cambista consegue ganhar dinheiro. Enfim, não tem lei sendo quebrada, não tem nada de errado nisso daí, é uma coisa que faz parte da sociedade. A única alternativa seria aumentar o preço do ingresso. Eu sei, o pessoal não gosta dessa minha opinião, tem outras opiniões aí, mas repara. Como é que chega no ridículo desse tipo de coisa? Fazer questionário da Taylor Swift para a pessoa responder para poder comprar ingresso? Olha só o absurdo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Jonathan, um cordeiro e uma cabrita em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu já falei para vocês, tem que agradecer o cambista. Obrigado, senhor cambista, por equalizar os preços nos shows que tem por aí. Essa é a função do cambista. Ele funciona como seguro para a pessoa que faz o show, então ela garante que vai comprar um monte de ingresso de qualquer forma sem grandes problemas e garante as pessoas como eu que não tem tempo de ficar numa fila enorme como essa e quero ver o show. Eu consigo ver o show. É só eu comprar do cambista. Eu pago mais caro, não tem problema nenhum. Mas eu vejo o show. Se eu tivesse que ir para essa fila aí, eu não veria o show de forma nenhuma. E já fui em show várias vezes assim comprando de cambista. Então, obrigado, senhor cambista, pelo trabalho que você faz para a sociedade. Você é uma pessoa muito importante. Você ajuda pessoas. Todo aquele negócio que é feito sem agredir nenhuma parte, sem usar violência contra ninguém, é um negócio legítimo, é um negócio que tem a sua função social, tem a sua importância na sociedade. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Aí fica o pessoal injuriado porque queria comprar o ingresso para o show, mas queria comprar baratinho e não conseguiu comprar porque tinha fila e o cambista comprou primeiro e coisa e tal. Olha só, você não conseguiu comprar porque você não acordou cedo o suficiente. Se você tivesse ido mais cedo na fila, você não teria conseguido comprar. A ideia que eles estavam falando que só o cambista conseguiu comprar é errado. Qualquer um que estivesse na fila compraria. O cambista só acordou mais cedo que você e foi para a fila fazer isso daí. E não tem como impedir isso. Eu falei para vocês no outro vídeo. Ah, não prenderam 25 cambistas porque os caras estavam usando o cartão de crédito de outra pessoa. Que história é essa? Isso é um absurdo. Isso é uma agressão do Estado contra pessoas sem nenhuma justificativa. Quem disse que, pô, então eu não posso comprar com o cartão de outra pessoa? Não posso estar com o cartão de um amigo, cartão de outra pessoa? Desde quando é proibido comprar ingresso com o cartão de outra pessoa, né? Mesmo o cambismo. O pessoal está falando não porque é contra a lei, é proibido. Aí apontam para essa lei aqui, a lei 1521 de 51. É a tal da lei da economia popular. Olha só, eles estão enquadrando o cambismo em crime contra a economia popular. Dizendo aqui, obter estipular em qualquer contrato abusando da premente necessidade. Já morreu. Já acabou. Já acabou. Ninguém tem necessidade de enxôo da Taylor Swift. Ninguém tem necessidade de enxôo. Já acabou. Já está cortada aqui a tipificação. Esse pessoal que está sendo acusado de cambismo, meu amigo. Se arrumar um advogado, não apenas se livra de qualquer acusação, como pode criticar Russomano, esse pessoal que está prendendo as pessoas por cambismo, ainda pode culpar esse pessoal por abuso de autoridade. Ninguém tem... Aqui, ó. Abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte. Ué, mas não. Ninguém precisa ir para a show da Taylor Swift. Então o cara não está abusando de nada. A pessoa quer ir para o show da Taylor Swift. Aí, beleza. Se ela quer ir, ela paga o ingresso que o cara está vendendo. Não é problema nenhum nisso daí. Aí fala aqui, obter lucro patrimonial que exceda um quinto do valor corrente justo da prestação feita ou prometida. E qual que é o valor corrente justo da prestação? O ingresso que eu comprei não tem mais para vender. Então o valor dele é o valor que eu disser que é. Então não tem nenhum ganho excepcional aqui. O valor que tem é o valor que eu quero vender o ingresso para você. Então, ou seja, não tem nada de errado. Não existe nenhuma lei contra cambismo no Brasil, na verdade. Estou fazendo esse absurdo todo porque é aquele eterno interesse do Estado de tentar se dizer útil para alguma coisa. Não é. O Estado é inútil. A lei econômica é o que importa. E nesse caso, infelizmente, nesse caso aqui, o cambista está certo. A população que está reclamando está errada. Aí, agora, o mais ridículo é isso. Esse é o problema. O que você vai fazer? Como é que você identifica com o cambista? As pessoas podem comprar ingresso para um show. E depois elas podem desistir de ir no show. E podem vender esses ingressos depois que elas desistiram de ir no show. Isso tudo são coisas legítimas que já aconteceram com um monte de gente. Inclusive comigo quando eu fui em show de comprar ingresso no show e depois desistir de ir no show e querer vender o ingresso para outra pessoa. Acontece o tempo todo. Então, o que é esse negócio? Por que o pessoal está reclamando do cambista? Aí, olha só, coloca um questionário para diferenciar fãs de cambistas. Então, quer dizer que se um pai for comprar o ingresso para a filha, não pode, né? Porque o cara não vai saber porcaria nenhuma da Taylor Swift. Se eu estava passando lá pelo lugar, resolvi ir no show da Taylor Swift, não conheço. Ouvi dizer que é uma boa cantora, resolvi vir no show. Então, não posso comprar ingresso, é isso? Ou seja, umas soluções absolutamente idiotas que não fazem nenhum sentido. Ah, não, tem que olhar o celular da pessoa para ver o playlist dela no celular e coisa e tal. Eu não tenho músicas da Taylor Swift no meu celular. Mas e se eu estivesse comprando para minha filha, estivesse comprando para minha família? Eu não sou fã, mas minha filha é. Eu não sou fã, mas minha amiga é. Que lógica é essa de impedir pessoas de comprar ingresso porque não sabem o set list do show da Taylor Swift? Ô, porra, que negócio é esse? Olha só, para você ver como legislação brasileira é absurdamente contraditória, eu, se eu quisesse, se alguma pessoa quiser, pode entrar na justiça contra a equipe do Taylor Swift por estar aplicando questionário e não querer vender para você se você não responder questionário, porque isso fere as regras do direito do consumidor. Vocês sabem que eu também acho essas regras do direito do consumidor uma babaquice que não deveria existir na verdade. Mas a verdade é essa, é fere, você não pode exigir um questionário da pessoa para vender um negócio para ela. Que história é essa? Repara como é que o pessoal vai para umas ideias absurdas que não tem lógica nenhuma. Então, a única saída, eu deixei claro, é óbvia, é a saída econômica. Aumenta o preço do ingresso, pronto, multiplica por 10 o ingresso, pronto, resolve o problema. Vai ter muito menos gente na fila, você vai conseguir comprar o seu ingresso com facilidade. Os cambistas não vão comprar, por quê? Porque o risco dele ficou muito alto agora. Como o valor do ingresso já está mais próximo do valor real que as pessoas estariam dispostas a pagar para ir nesse show, então, ele não vai conseguir lucro e ele tem o risco agora de comprar o ingresso e micar com o ingresso na mão no prejuízo. Então, essa é a questão, essa é a única saída para resolver o problema. Aí fica esse pessoal aqui, não, porque vamos fazer questionário? Ah, seu cartão, como é que está? Como é que você vai entrar? Amigo, que história é essa? As pessoas podem comprar show para uma pessoa que eles não conhecem, porque quer conhecer. Quero ver, de repente eu me torno fã da Taylor Swift, no show dela. Por que só quem já gosta da Taylor Swift que pode no show da Taylor Swift, né? Enfim, é esse tipo de ideia de jirico que o pessoal tem que eu falo, né? E o Estado adora isso, porque o Estado adora aumentar o controle da sociedade, criar mais lei, fazer mais... Já estão falando aqui, ó, a Câmara pode criar a lei Taylor Swift contra o cambismo e não sei o que lá para tipificar a compra de ingressos, de shows, para revenda depois. E, de novo, vai cair no mesmo problema. Qual o problema que vai cair? Primeiro, eles já estão deixando claro com isso daqui que não existe lei contra o cambismo hoje. A verdade é essa. E não existe, como a gente está vendo nessa lei aqui. Isso aqui não é contra o cambismo. Você não está explorando premente necessidade da pessoa, nem na experiência. A pessoa está comprando ingresso de você porque quer. Ninguém é obrigado a comprar de cambista, não. Se você não gosta de cambista, você não compra ingresso com o cambista. Não vai no show. Ninguém é obrigado a ir no show. Enfim, não tem nada, não tem como aplicar isso aqui. A tipificação aqui é absurda nessa lei aqui, né? Tanto que o pessoal está falando de criar uma lei contra o cambismo. Mas qual que é o problema aqui? Eles vão fazer uma lei proibindo as pessoas de comprar ingresso e revender? Porque se for isso, é muito mais fácil fazer ingresso único e intransferível. Você compra o ingresso e não pode vender para outra pessoa. Vai com o seu nome ali e é você que tem que entrar no estádio e ninguém mais pode entrar no estádio. Só que isso tem um monte de problema. Tem um problema de que, e aí, né? E se você não puder ir no show? No dia do show você desistiu, não pode mais ir no show. Como é que você faz para vender esse ingresso, né? Então, ou seja, tem esse negócio que não tem jeito, gente. Esquece. Para com essa ideia de que o Estado vai resolver alguma coisa. Que o Russomano lá com os policiais na fila de ingresso vai resolver alguma coisa. Esse pessoal só quer se aproveitar. Só quer tentar oferecer uma solução que não vai resolver problema nenhum. E ainda vai implicar em mais custo, mais dificuldade. Para quem quer realmente comprar o ingresso vai ficar tudo mais complicado, né? Infelizmente. É, infelizmente muita gente cai nessa história. Fica, não, porque campistas? Ai, eu não gosto de campistas. Tem que prender mesmo. Amigo, não compra do campista, pô. Você não gosta de campista? Não compra dele. Qual o problema? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.